Na hora que for para o desafio, eu vou, na hora que for para encarar, eu encaro, porque eu não sou só essas duas horas aqui dentro da igreja, as outras vinte e duas, eu sei a quem eu estou servindo. Abram vossas bíblias no primeiro livro de reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 18. Espírito, nós vamos do versículo 16 até o 21, estou sentindo a presença do anjo de Deus aqui no altar da igreja. Você que está escutando pela rádio, assistindo pelo YouTube, se der para vir, venha, 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 venha para a igreja. Acho que você ainda encontra lugar para sentar. Venha, 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 porque o que Deus vai fazer hoje aqui é sobrenatural. Eu estou falando para você, eu não estou fazendo propaganda de mim mesmo, estou falando algo que eu estou sentindo de Deus. Milagres vão acontecer aqui nessa noite, coisas sobrenaturais. Creia, mas creia mesmo, creia de todo o seu coração. Primeiro reis, capítulo 18. Nós vamos, versículo, de número 16 até o versículo 21. Aqui vai de 3 em 3, aí depois vai colocar o 19, 20 e 21. Ah, quem achou acompanha da sua Bíblia, quem não achou pode acompanhar do Telama aqui. A Bíblia diz assim, então foi Obadias, encontrasse com Acabe, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o disse-lhe, és tu, ó perturbador de Israel. Respondeu Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes, o que igreja? Os mandamentos dos senhores, seguistes os balins. Versículo 19, 20 e 21. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe, mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas do Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando, coxiareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. É somente até aqui, coloque a mão no seu coração, por favor, repita essa oração comigo, diga, Meu melhor amigo, Espírito Santo de Deus, fala comigo, ministra o meu coração, fortalece a minha fé, usa o apóstolo, as sagradas escrituras, e que essa noite, seja um divisor de águas. Diga Senhor, aqueles que creem em ti, que tem te obedecido, exalta, honra, prospera, faz acontecer o milagre. Entra com providência, diga, e abate Senhor, a todos os falsos, prepotentes, orgulhosos e idólatras. Diga Senhor, que aconteça hoje, esse milagre, na vida dessa pessoa, que crê em ti, de todo o coração. Em nome de Jesus, diga, amém. E se senta glorificando o nome de Deus. O tema da mensagem de hoje é, coragem para fazer a diferença, tá? Coragem para fazer o quê? A diferença. Nós não podemos, tá certo, nós não podemos, é, nós não podemos seguir o padrão desse mundo. Infelizmente, até como eu estava pregando hoje na rádio, o meu dia, tem igrejas, pastores e sacerdotes, entre aspas, que estão fazendo a igreja ficar parecida com, seja lá o quê, com a boate ou com... É como se essas pessoas não acreditassem no poder de Deus. E elas estão querendo atrair pessoas do mundo para um lugar parecido com o mundo. E nós precisamos fazer a diferença. É por isso que Jesus falou para nós, vocês vão ser luz para esse mundo de trevas. Se o mundo está em trevas, e se eu vou ser luz, eu vou fazer a diferença, sim ou não? E Deus falou que eu preciso também ser o sal dessa terra. Eu preciso colocar sede nas pessoas. De elas poderem ter um encontro com Deus, conhecerem a Deus, viverem para Deus e amarem a Deus. Coloquei aqui, inclusive, na introdução da mensagem. Que nós precisamos influenciar o maior número de pessoas a se voltarem para Deus. Repita comigo e diga, precisamos influenciar o maior número de pessoas a se voltarem para Deus. Eu estava hoje em determinado lugar, e ali eu falei com uma pessoa querida, uma pessoa que não é aqui da igreja, estava conversando com essa pessoa, e essa pessoa muito querida falou que a sua mãe tinha partido para o céu. Eu notei ele ali, um pouco triste, e ali eu comecei a falar do amor de Deus para essa pessoa, e falei para ele, falei, olha, você crê na ressurreição dos mortos, crê que um dia você vai estar lá com ela. todos nós um dia partiremos, e a Bíblia fala na Nova Jerusalém, e que nós viveremos na Nova Jerusalém para sempre. E ali comecei a falar do amor de Deus, do amor de Deus com essa pessoa, pessoa tão querida. e essa pessoa chegou para mim e falou assim, nós começamos um propósito, lá em casa agora há poucos dias, de lermos a Bíblia. Essa pessoa, não é aqui da igreja, essa pessoa, acho que nem crente é, não sei. Eu e a minha esposa, estamos lendo a Bíblia todo dia. Aliás, ele me falou que parece que começaram em fevereiro. E disseram, em fevereiro do ano que vem nós estamos concluindo, porque eles estão naquela leitura bíblica de ler a Bíblia em um ano. Quem entendeu, diga aleluia. Eu falei, que bom, que benção. Pois eu vou passar para você depois todos os versículos na Bíblia que falam sobre a ressurreição. E falam sobre a vida eterna. Isso consola, isso fortalece. Quem está entendendo, diga aleluia. O maior presente que um ser humano pode ter na vida é ele ter fé. Porque senão é capaz dele se desesperar e fazer bobagem com a própria vida. Diante de situações adversas. Ora, nós estamos aqui diante de um texto bíblico. Onde o contexto no qual esse texto está inserido, vai falar justamente a respeito do momento em que o rei Acabe, ele estava reinando sobre Israel. Os estudiosos da palavra sabem o que eu estou dizendo. Quem reinava sobre Israel, sobre o povo de Israel, era Deus. Eles viveram a teocracia durante algum tempo. Infelizmente, esse povo, um dia vai chegar na época de Juízes, na época de Samuel, e vai dizer para Samuel. E vai dizer para Samuel. Samuel, nós queremos um rei para nós, como as outras nações têm. Samuel se entristece, vai falar com Deus e Deus diz para ele. Samuel, fica tranquilo. Eles não estão negando a vocês. Eu já sabia que chegaria um tempo, porque Deus é onisciente, que eles iriam também querer padronizar dessa forma. Eles iriam querer um rei para cobrar imposto deles. Está entendendo? E muitas outras coisas mais. É por isso que Deus deixou lá em Deuteronômio, capítulo 17, inclusive, quando Israel fosse escolher um rei, está lá, Deuteronômio 17. Não sei se é versículo 14, 17 e em diante, mas está por ali. Deus dizendo, escolha um dentre vossos irmãos, um que tenha uma cópia, um translado da lei, para que ele possa ler todos os dias, para que ele não venha se soberbecer diante de todos os outros irmãos, que ele não multiplique cavalos, mulheres, riquezas. Então, tem lá toda a receita que Deus deixou na Bíblia, para como que um homem pudesse governar bem uma nação. Agora, o que vai acontecer, então? Era um reino só de Israel. Davi reinou. Davi conseguiu unir Judá a Israel. Salomão também reina sobre todo Israel. Salomão, infelizmente, vai cair no pecado da idolatria, que seu pai nunca caiu, Davi. E por Salomão cair no pecado da idolatria, e até fazer oferenda aos deuses das mulheres estranhas, Deus vai punir Israel. Não na época de Salomão. A Bíblia diz, por amor a Davi, não virá na tua época, Salomão. Mas, em uma época depois. Roboão começa a reinar em Israel, e a Bíblia vai nos dizer que ele toma conselho com os anciãos. Os anciãos dizem, Roboão, tenha sabedoria, administre de forma sábia, traga o povo para perto de você. Só que ele, como alguns crentes carnais e que não vigiam, toma conselho com o pastor, com o ancião, acha pouco, depois vai tomar conselho com quem não tem um pingo de juízo. Conhece alguém assim? Pois é. Aí, vai tomar conselho com os jovens, que cresceram com ele, e eles dizem, ah, não, 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 desça o sarrafo. Mas bata muito mesmo. E quando ele vai pelo conselho dos jovens, o que é que vai acontecer? O que Deus já havia falado a Salomão? Vai haver a divisão do reino. E nós sabemos que na divisão há o enfraquecimento. É por isso que o diabo faz de tudo para que marido e esposa briguem e se dividam dentro da própria casa. Filhos e pais briguem para que haja uma divisão, a falta da harmonia, a falta da comunhão, e a falta do objetivo principal que é servir a Deus dentro da própria casa. Dividiu, enfraqueceu. Uniu, fortaleceu. Então, Israel, infelizmente, vai, o reino do norte, vai começar a seguir de uma forma idólatra. Na maldição que já vem de Salomão, passa por Jeroboão, só que Jeroboão consegue fazer muito pior ainda. Jeroboão vai pegar sacerdotes falsificados, profetas falsificados, está entendendo? E vai fazer aquela esculhambação inteira acontecer. E nós estamos falando de Israel. E aí vai, 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 até chegar em Acabe. Acabe é mais um rei idólatra, casado com uma mulher, que é a personificação de Satanás na área feminina. se pode se dizer, Jezabel. Jezabel, o que está em Jezabel não é só um demônio. O que está em Jezabel pode ser classificado como um principado. O principado está nos seus ombros. O principado quer dizer governo. O que está nela, eu não posso dizer que é algo tão forte, porque tão forte é Deus. O Todo-Poderoso é Deus. Mas o que está nela, meu amigo, se do outro lado não tiver um crente, muito crente, baixa a cabeça e dá em macharé. Então, nesse tempo que Acabe estava reinando em Israel, ao lado da sua esposa Jezabel, infelizmente, eles adoravam outros deuses. Eles faziam sacrifício a outros deuses. Nós estamos falando aqui, só nesse texto, de Baal e Azera. Mas só que nessa época havia um profeta. E como é o nome desse profeta? Elias. E Elias, em 1º Reis 17, no capítulo anterior a esse, que nós iniciamos o texto, para trazer todo um contexto de uma história, nós vamos ver, Elias dizendo, segundo a minha palavra, não choverá durante três anos e meio. Elias traz uma sentença, traz um decreto e uma sentença. A Bíblia diz, que Deus, se responsabilizou por Elias, nessa época. Elias foi alimentado pelos corvos, durante um tempo, e esse mesmo Elias, ele tomava água no ribeiro, chamado Ribeiro de Querite. Deus, como é Deus, nunca vai permitir, eu e você, depender de uma provisão provisória. Deus, como é Deus, Ele faz, eu e você, como o irmão deu o testemunho aí, passar na peneira, de Jeová, deserto, vale, prova, aflição, dor, sofrimento. aí, Deus vai ensinar, eu e você, a confiar nele, adorar a Ele, viver com Ele, para Ele, para fazer a diferença, lá na tua casa, onde você trabalha, onde você estuda, e com as pessoas que convivem, você vai ter que ter tempo de qualidade com Ele, aprender dEle, andar na presença dEle, viver para Ele, glorificar o nome dEle, testemunhar do poder dEle, porque senão, você perde para os principados dessa geração. A campanha quer dizer que eu preciso de força e de coragem, para poder avançar, conquistar e tomar aposta do que Deus me prometeu. Deus promete, olha para esse irmão e diga, Deus promete, mas não dá de mão beijada. Amém? Deus promete, é, mas Deus fala assim, se tão somente tu ouvires minha voz, obedeceres os meus mandamentos, tem o sim, tem a condicional, porque quando Deus deu de mão beijada no jardim, ninguém agradeceu. Aí Deus disse, já que essa raça é desse jeito, já que esse povo é desse jeito, está entendendo? Eu vou ter que fazer eles pagarem um preço. Eu vou ter que ensinar eles, nem que seja na marra, mas que assim seja. E aí meus amados irmãos, nós vamos ver, aqui no tempo desse rei, acontecer algo tremendo. Por quê? Porque, através, dos versículos que nós lemos aqui, no início da mensagem, nós vemos que, Elias, ele vai se apresentar ao rei Acaba, na hora que ele quer. Primeiro ponto, ele vai na hora que ele quer. Porque até então, até mesmo Abadias estava com receio, porque Abadias era um servo do Senhor, que estava ali também guardando alguns profetas e tal, mas Abadias diz, rapaz, você vai mesmo, Elias? Eu vou, eu vou porque eu quero, eu vou porque eu quero. E Elias chega, e vocês viram lá, quando Elias chegou, como é que o rei de Israel chamou ele? Fala assim, ó perturbador de Israel. O que é que Acaba quis passar para Elias? Culpa por Israel, está com os céus fechados, está em seca. E não haver plantio, e não haver colheita, que a gente está entendendo, diga aleluia. É assim que o diabo quer trabalhar, o diabo quer colocar culpa em quem não tem. Ok? E o diabo quer pegar o culpado e dizer que ele é inocente. Mas só que onde tem profeta, a balança pesa na medida. Onde tem profeta, não tem erro na balança. Eu estou, alamandu, kinava, sandaraia. Onde tem profeta, tem verdade, tem seriedade, tem comprometimento. Deus traz a todo o que está no oculto. Lai, jovinama, sui, andaraia. Acaba e diz, és tu, ó perturbador de Israel. Elias não pisca nem o olho. Porque Elias é corajoso. Elias é corajoso porque Elias tem fé. Elias tem fé porque tem tempo com Deus. Quem perturba Israel, ou acabe, acabado, derrotado, desviado. Aqui eu estou aumentando um pouquinho porque, dá vontade. quem está acabando com Israel é tu. Barriga branca. Estou mandado. Cabeça baixa. é tua, a tua mulher. Aquela endemoniada. Que odeia a mim. Odeia a verdade. Odeia a profeta. Odeia a Deus. E está aí, toda tarde, final de tarde, ela faz pudim, para esses profetas de Araque. Ela faz bolo. Ela serve o chá. Ela prepara aquela xicarazinha lá. Para aqueles profetas, velho de Baal, profetizar mentira. Porque olha a situação que o povo está. Olha a situação que Israel está. Agora eu quero dizer uma coisa para você, desviado. Deus é Deus e nunca deixou de ser Deus. E o Deus, o qual Israel serviu no passado, é um Deus que abre céu, mas também fecha céu. É um Deus que manda para a sepultura, mas faz subida a sepultura. É um Deus que faz a pessoa ficar enferma, leprosa, mas é um Deus que cura, mandando o leproso mergulhar, sete vezes no Jordão. Aqui o que eu estou falando contigo, olho no olho, desviado. É só para você sentir o que vai acontecer no Carmelo. Agora faz o seguinte, é o pau mandado. Já que tu obedece a ela, obedece a mim também, que eu tenho autoridade. Ela não tem. Mas faz o seguinte, chama os profetas de Baal, chama os profetas de Acerá, Monte Carmelo, conhece o de Goiá, lá no monte. Chama também, todo o povo de Israel, todos, porque eles também, estão curtiando, em dois pensamentos. Eu vou ter que mostrar, o que eu prego. Eu vou ter que mostrar, o que eu profetizo. E aí meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, vai acontecer um dos momentos, uma das batalhas espirituais, mais poderosas, que já aconteceram na terra. Dentre alguns momentos, onde o diabo, foi envergonhado, e as trevas, onde, as dez pragas, vieram sobre o Egito, onde faraó, que disse, não conhecer a Deus, depois vai pedir oração, para Moisés, ainda beija a mão de Moisés, aumento eu. Mas, depois, dessa batalha, que aconteceu no Egito, uma das batalhas, mais poderosas, e mais extraordinárias, e magníficas, que já aconteceu na terra, foi essa, lá no Monte Carmelo. Um homem, como eu e você, é lindo demais, porque a Bíblia, não se contradiz, é lindo demais, porque o antigo, é sombra do que está no novo, é lindo demais, porque Deus, não é homem, para mentir, nem filho do homem, para se arrepender, e se você abrir, a sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo de número 5, aleluia, anota logo, o primeiro tópico, aí por favor, quantas pessoas, estão indecisas, quantas pessoas, estão o que? Indecisas, Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, e 18, coloca aqui no telão, olha como a Bíblia é linda, porque você vê o que vai acontecer aqui, e a gente vê o que aconteceu no Carmelo, a gente fica pensando que esse cara é um super homem, que esse cara é um mutante, mas olha o que a Bíblia fala de Elias, Elias era homem semelhante a nós, vírgula, sujeito aos mesmos sentimentos, Elias, estava alegre, às vezes Elias estava triste, Elias teve muita coragem, Elias chegou a ter medo, eu estou falando de uma pessoa, que é só para aumentar a tua fé, olha para essa pessoa, diga, é só para você saber que você é capaz, é, é só para você sair daqui, hoje, eu vou arrebentar, só que a Bíblia diz que esse nosso amigo, orou com instância, com insistência, com perseverança, com constância, para que não chovesse sobre a terra, e por três anos e seis meses, não choveu, aí depois você vai perguntar para um católico, apostólico romano, você vai fazer essa pergunta para ele, onde é que São Pedro tem a chave dos céus? Eu vou te envasar biblicamente, quem mostrou ter chave para o céu, Elias, Elias fechou, com o poder da sua oração, com a sua insistência, com a sua fé, durante três anos e meio, ele falou, está fechado, aí depois, olha o que está escrito, e orou de novo, ai meu Deus do céu, que coisa linda Jesus, se tu crê irmão, tu vai sair daqui hoje, uma labareda de fogo, tu vai sair daqui, a lamando o que nece, eu vou passar receita, eu vou passar, eu vou passar, eu não abri restaurante, para ganhar dinheiro não, eu abri restaurante, para alimentar o povo, quem está entendendo, dobra a boca, para adorar, se você não sabe, isso daqui é um restaurante, ele orou de novo, o céu deu chuva, e qual o principal, aqui do céu se abrir, é porque quando chove, Deus vai germinar fruto, e eu vim aqui, para dizer que você, é uma árvore frutífera, eu vim aqui hoje, para decretar falência, na palavra de satanás, no decreto dele, em relação a tua vida, você vai gerar vida, você vai dar fruto, você vai produzir, você vai vencer, você vai ver Deus, alargar sua tenda, Deus vai te prosperar, quem está entendendo, abra a boca, para adorar, o que é que eu e você, precisamos fazer, aleluia, nós precisamos ter certeza, me pergunte do que? de quem é Deus, que não adianta, você está usando, o nome de Deus em vão, não adianta, você está fazendo, sinal de cruz, beijando a imagem, rezando, ou então, sendo crente, e dizendo que é crente, não é crente de cor nenhuma, você tem que ter certeza, de quem é Deus, um, ter certeza, de quem você é, dois, e ter certeza, de qual missão, você tem para cumprir na terra, três, se você tem a certeza, absoluta, de quem é Deus, quem Deus, quer que você seja, e qual a missão, que você tem, para cumprir na terra, você não pisca olho, não gagueja, não dá um passo para trás, você vai ser, uma máquina, para derrotar demônio, nessa terra, oh, aleluia, 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 hum, a bala, sumi, govanácia, a pessoa está na igreja, mas não é igreja, a pessoa profetiza, mas não acredita, no que ela mesmo, profetizou, pode ser, pode ser não, eu creio que é, a fé, a fé ela não permite, eu tenho dúvida, por quê? porque o diabo, trabalha na dúvida, olha onde é, que o satanás, está trabalhando, e Deus fez, homem e mulher, macho e fêmea, Adão e Eva, aí satanás disse, e por que não Adão e Ivo? por que não tem Ivo? na bíblia, tem Eva, e se tem Eva, e se Deus falou que ela é mulher, então para mim, não tem gay, não tem homossexual, não tem lésbica, não tem pan, não tem trans, não tem pet, está entendendo? para mim tem, homem e mulher, porque eu estou dentro, da palavra, para cantar, para cantar, a igreja, oh meu Deus, eu estou sentindo a presença do eterno, aqui nesse lugar, a igreja não vai se calar, a igreja não vai se intimidar, a igreja não vai retroceder, a igreja vai agir com sabedoria, mas debaixo de poder, debaixo de unção, debaixo de graça, céu, tem ritual CAPTA, só mostrará, a igreja não vai ter, o Golfo é tape, está entendendo? coeur, a igreja não vai, vemos que Ele a igreja não vai, mas a minha palavra não passará, Onde estão os pentecostais Dessa geração Onde estão os profetas Dessa geração As profetisas, cadê Cadê Olha para esse crente Que está do teu lado, diga Nós somos o povo que dá decreto na terra É Diga eu e você Temos autoridade Autoridade Delegada por Deus Para ligar, para desligar Para abrir, para fechar Oh meu meu, me mando o que manda Iepa, o bibonokinama O finê, intimique Kunukinama, gandorope Gandaraia, a poder Nas tuas palavras Intercessora, guerreira Mãe, ei, esposa Filha, ei, jovem O macho, e que vá E tiquimicotima Que andará Jezabel Fez um congresso Na casa dela No palácio dela Ela disse Aqui no congresso Aqui na minha casa Aqui é Vai As letras do alfabeto Tudinho Vai do L, do G, do B, do T Até onde eu quiser Bota o mais Congresso Da Jezabel Elias disse Mas o congresso O que eu faço? Eu estou chamando Quem quer respeitar Deus Quem quer adorar Deus Quem quer viver Para Deus Pode estar como L Pode estar como B Pode estar como G Pode estar como T Pode estar como Pet Mas não vai ficar como Pet Não vai ficar como está Oh meu Deus Você está sentindo a presença? Vai dizendo Olha para esse crente Que está do teu lado Diga Ame o pecador Mas não ria Das bobagens Deles Não acredite Nas mentiras Deles Não deixem Eles te influenciar Por quê? Porque ainda tem altar Ainda tem igreja Ainda tem holocausto Ainda tem bíblia Ainda tem fé Ainda tem O Espírito Santo Na terra Esse lugar Vai ficar pequeno Por o tamanho Da glória Que vai descer aqui Poliminando E descer Pastor Fica só aí Fica não Vai engrossar mais o caldo Que é para não dizer aqui Que nós estamos com homofobia Vai engrossar mais o caldo Olha para esse irmão e diga Adúltero também Que não se arrepender Até a vai comer Olha para quem está do teu lado E diga E quem roubava Que não roube mais E quem furtava Que não furte mais Oh meu papai do céu Eu vim falar Eu vim falar de um evangelho De poder Eu vim falar de uma palavra Poderosa De um Deus poderoso Que tem poder Transformador A dúvida A dúvida O que é que Quem é Quem é que se aproveita Da dúvida De crente que não lê Bíblia Quem é que se aproveita Da dúvida De crente que não vigia O espírito do engano Eu quero é ver Satanás Vim chamar Uns crentes Que eu conheço aqui Para a festa de Adonias Eu Mas não tem perigo De eu ver Porque eu tenho certeza Que não vai Eu tenho certeza também Que a formiga Sabe a folha Que corta Onde é que está na Bíblia Satanás está ao derredor Rugindo como um leão Buscando alguém Quem possa atrar Pedro Você vai para Tiago Deus não é tentado Por ninguém Não tenta ninguém Mas o homem é tentado Engordado pela sua própria Concupiscência A concupiscência Nociva Concupiscência dos olhos Concupiscência da carne Soberma da vida O diabo olha Estuda E diz Está na igreja Mas não é igreja Diz que é crente Mas não é Este aí Eu pego Lá no meio dele Isso é glória a Deus Aleluia Mas quando sai Pega o telefonezinho No banheiro No quarto Oh Lelê Manai É quando E se encontra Com aquele crente Lá daquela outra igreja Que de crente Não tem nada Ah meu Deus do céu Fujiko é coisa pouca Fermenta a brincadeira De criança A mentira A mentira Diga comigo Diga Só prevalece Na ausência da verdade Não pode Deus não faz vista grossa Para pecado De seu Ninguém Deus abriu a boca No céu E disse Davi É um homem Segundo o meu coração E Deus falou Está falado E Davi Pecou E Deus mandou O profeta Deixa eu te contar Aqui uma história Rei Davi O homem tinha Não sei quantas ovelhas E foi ainda Pegou a ovelha De um Que só tinha uma ovelha O que você acha Tinha que apanhar Pisa grande E tal Isso é você Não tem Não tem Não tem Paulo Ganhou dor de almas Estabelecendo igrejas Paulo faz um pedido Deus nega Porque Deus diz não Para quem Ele quiser A hora que Ele quiser E do jeito que Ele quiser Dizer o não E não tem nenhum crente Para dizer Foi grosso Estúpido Falou na frente De todo mundo Deus disse E quem tem juízo Vai baixar a cabeça E dizer Amém sim senhor E Deus é tão bom Que explica Eu estou te dando Um, dois, três Não Opa O meu poder Se aperfeiçoa Na fraqueza do homem Porque todas as vezes Que o homem acha Que é forte Pauludo Rico Milionário Estudioso Capaz O diabo Pega ele Usa ele E afasta ele de mim Mas todas as vezes Paulo Que o homem diz assim Perdi o controle Estudei 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 mas não sei Me esforcei Mas não consegui Bota o joelho no chão Chora Gêmeos E humilha Eu abro o céu Eu entro com providência Eu curo Eu liberto Eu transformo Eu mudo Eu vou derramar um são Eu vou derramar graça E vou mostrar Que eu sou Deus Na vida dele Quem está começando A entender Pachara da cantaralha Sinta a presença Do eterno Aqui nessa noite Deus te trouxe Aqui Quando Elias disse Para Acabe Eu não estou perturbando nada Não Quem perturba É você Seu frouxo Quando Elias disse Chama Os profetas de Baal Chama os profetas de Azera E chama também o povo O povo de Israel Eles estão construindo Dois pensamentos É? Não é? Não sei Dúvida Engano Mentira Olha para esse irmão Que está do seu lado Diga Foi para isso que Deus Te deu vida Te poupou Te livrou Te livra Te protege Te abençoa Que é para tu acabar Com dúvida Engano E com mentira Hum Estou sentindo Deus Manda glória Para Jesus Aí Anota o tópico dois Aí Que eu termino hoje ainda Anote aí A santidade A fidelidade E o fervor espiritual Farão toda a diferença Bora Repete comigo A igreja diga A santidade A fidelidade E o fervor espiritual Farão toda a diferença Elias Custava o tópico dois pensamentos Elias servia a Deus E dava lugar ao diabo Elias era Separado Para uso exclusivo Do sagrado Só quem vive assim Tem poder de Deus Autoridade de Deus Unção de Deus Para poder trazer Para poder trazer a existência Aquilo que não existe Quanto mais consagração Melhor Quanto mais jejum Melhor Quanto mais oração Melhor Quanto mais palavra Melhor Quanto mais eu congrego Melhor Eu vou tomar banho Eu largo o louvor Dentro do banheiro Eu vou fazer minha atividade física Eu largo o louvor Essas orelhas Escutar A composição Inspirada Pelo Espírito Santo Entrar por aqui Vim pra cá Vim pra cá Quando eu abrir a boca Eu falar Porque isso aqui Tá estranho A última coisa Que eu faço Antes de dormir Eu oro Primeira coisa Que eu faço Assim que eu acordo Oro de novo O que eu faço Quando eu tô saindo de casa Oro O que eu faço Quando eu vou sentar pra comer Eu oro O que que as vezes eu faço Dentro de casa Andando com o menino Estão lendo Bíblia Qual o livro Dentro do carro agora Digo Vocês estão lendo Qual o livro da Bíblia mesmo Eu trago o assunto Olha pra essa pessoa Que tá do teu lado Diga Quem vai dizer O assunto Que vai ser abordado É você Quem vai trazer A existência É você É Estão fofocando Você diz Larga Bíblia Estão mentindo Você diz Larga Bíblia Hein Estão com chocarris Falando bobagens Larga Bíblia Hein Estão com conversa Boba Que no edifica Você diz Porque quando você Traz a Bíblia Quando você Traz a palavra Quando você Vem com a fé A mentira Vai embora O engano Vai embora A dúvida Vai embora A glória Desce O milagre Acontece Deus abastece Deus enriquece Deus prospera Quem está sentindo Deus Abra a boca Para adorar Santidade para fazer a diferença Até pessoa Que congrega Na igreja Na comunidade É na igreja Lá na comunidade A gente toma chope Problema de vocês Lá na igreja Que eu congrego O pastor libera Para a gente ir Para o forró Depois para a boate Problema de vocês Lá na igreja A gente usa decote Tomara que saia E mini saia Problema de vocês Eu não estou falando Dos filisteus Eu não estou falando Dos moabitas Eu não estou falando Dos midianitas Eu estou falando De Israel Eu estou falando De Israel Servindo falsos deuses O pior é o ímpio Não Não é o incrédulo Não É o crente Dando o mal Exemplo Porque é só O que o ímpio quer É só O que o diabo quer Olha o pastor Olha a pastora Olha o irmão Eles querem dizer Que nós não temos moral Eles querem dizer Que nós não temos honra Eles querem dizer Que nós não temos dignidade Eles querem dizer Que nós não temos palavra Mas quando nós Abrimos a boca Nós decretamos E dizemos Já não vive mais eu Mas é Cristo Quem vive em mim E a vida que eu levo Hoje Nesse corpo Eu a levo Na fé que eu tenho No filho de Deus E quem está em Cristo É nova criatura As coisas velhas Se passarem E eis que tudo Se fez novo Pega Romanos 8 E larga na cara E larga na cara de Satanás E nem uma condenação a mais Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Que não vivem Segundo a lei Do pecado e da morte Mas vivem Segundo a lei Do espírito de vida Em Cristo Jesus Se essa palavra Se essa palavra é pra você Levanta dessa cadeira Dá um pulo Joga a mão pro céu Olha pra esse crente Que está do teu lado Diga Diga ninguém é perfeito Diga nós já erramos Mas o Deus que nós servimos Deu algo pra nós Chamado vergonha na cara Diga e toda vez Que um de nós erra Um de nós vai lá Diante de Deus Pra se humilhar Pra orar Pra se converter Pra pedir perdão Pra reparar Repara Restaurar Pegou 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 Pega 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 Me pergunte Diga assim O que foi que Elias fez Restaurou O altar Reparou O altar Eu vi um pastor Querido Estou na minha sala Pastoral hoje Diz que um pastor Desviado aqui do Ceará É invejoso Fica falando bobagem Aqui da igreja Aí o pastor Já congregou lá E disse Pastor Não fala dele não Porque ele eu conheço Eu estou congregando lá Na sala dele Tem azeite Tem bíblia Na tua só tem arma Na tua só tem fofoca Fermento Até pistola Tem aqui na tua sala Tá entendendo mais Na sala dele Tem bíblia Tem azeite Tem óleo Tem candelabro Tem bíblia As palmas As palmas glorificam O nome dele Jesus Elias Elias vai fazer o seguinte Quem vai resolver aqui É o altar Porque tem altar levantado Para falsos dedos E tem altar levantado Para o verdadeiro Deus Elias diz Faz o seguinte Ergue o altar de vocês aí Faz o sacrifício de vocês aí Para o Deus de vocês aí Depois que vocês fizeram de vocês Eu faço o meu E aí irmãos A bíblia diz que eles Gritaram Gemeiro Se cortaram A bíblia diz que eles só faltaram Ficar doido E Elias disse assim Elias tirou onda Irmão Olha para esse irmão Que está do celular Diga assim O profeta é gaiato É gaiato O profeta é gaiato É gaiato Para o Ceará aqui é gaiato Para quem não sabe Gaiato é alegre É divertido É irmão Olha ali Olha ali Ele já disse Fala mais alto Parece que ele esteja dormindo Tirou onda Pedro Será que ele não saiu de férias? Por favor Por favor O que é isso irmão? Olha para esse irmão Que está do teu lado E fala assim Isso equivale Aquela hora Daquelas primícias Que você dá todo dia Fala É nesse momento Que quando você está com preguiça Mas mesmo com preguiça Você abre aquela bíblia E você começa a ler versículo Por versículo Eu não sei se você está entendendo É nesse momento Que você mesmo cansada Você pega um, dois, três ônibus Chama o Uber Sem dinheiro Só para pagar a daída E crer que alguém vai pagar Da volta É nessa hora Que você pode dizer Na hora que for para o desafio Eu vou Na hora que for para encarar Eu encaro Porque eu não sou só Essas duas horas Aqui dentro da igreja As outras Vinte e duas Eu sei a quem Eu estou servindo Eu estou sentindo demais A presença de Deus Meu Deus do céu Olha para esse irmão Diga Você não é só Essas duas horas Aqui Diga Aquelas outras Vinte e duas horas Vão fazer Toda a diferença O bom dia Para o Espírito Santo A Bíblia Aberta de manhã A prece Que você faz Dentro do seu banheiro De joelho De madrugada Na sua cama Quando o teu telefone Toca Não para fofocar Mas despertar Para você orar E trazer a existência Meu Deus do céu Deus está falando Eu vou fazer milagres Acontecer esse ano Eu vou fazer A sua família Ser tão feliz Eu vou fazer A sua família Ser tão próspera Sabe por quê? Porque Deus deixou Escrito na sua palavra Eu vou fazer A diferença Entre aquele Que me serve E aquele Que não Me serve Malaquias capítulo 3 Ele está começando A entender a dona Olha para esse irmão E diga assim Quem vai fazer A diferença É você Com a sua fidelidade Com a sua santidade Diga com esse fervor espiritual Diga se Deus mandar glória Não poupe glória Se Deus mandar você Dar aleluia Nas ureias Daquele desviado Você vai gritar Dentro do ouvido dele Olha para esse irmão Diga Um de nós Vale por mil E a Bíblia diz Que dez de nós Vale por dez mil Diga Sai de perto Satanás Porque o que Deus Começou na minha vida Ele vai completar Começa a sentir Deus Aí onde você está Começa a orar em línguas Pisa na cabeça Da serpente Bate com as mãos Manda grito De glória Para o céu Pessoas estão sendo curadas Hoje Dia quatro Para o dia cinco De março De dois mil e três Deus me curou De depressão Deus arrancou De dentro De minha síndrome Do pânico Aqui dentro Estava tudo assim Aí Deus fez assim Deus arrancou A tristeza Através da santidade Através da fidelidade Que vem através da santidade Que a santidade faz eu me separar Para uso exclusivo de Deus Então quanto mais eu me santifico Quanto mais eu renovo O meu entendimento Quanto mais eu leo a Bíblia Quanto mais eu canto O zin da arpa Quanto mais eu venho para a igreja Congredar Receber dessa palavra Desse altar Me envolver Me comprometer Com a obra de Deus Saber que seca-se a erva Mas a palavra do Senhor Permanece para sempre Então quanto mais eu faço isso Mais eu me torno Parecido com Deus E Deus é fiel Então eu vou me tornar fiel A minha mulher Não tem problema Comigo em relação A adultério Em relação a nada Por quê? Porque Filha Deixa eu falar uma coisa para você Antes De ser fiel a ti Eu sou fiel a Deus E quem é fiel a Deus Irmão É fiel em tudo Olha para essa pessoa Diga Quem é fiel a Deus É fiel em tudo É? Eu não tenho problema Com esses homens Esses santos homens de Deus Aqui Essas santas mulheres De Deus Eu não tenho problema Que tem caráter Tem dignidade Tem palavra Por quê? Porque estão imersos Na palavra Irmão Eu falei hoje Com o irmão aqui Eu falei A minha preocupação Às vezes É com um Se começa a ganhar Não tinha Aí começa a ganhar Isso aqui Aí começa a faltar culto Como esse Eu falei aqui E se eu disser Que eu vou orar Para tu ficar lixo De novo Só nas dunas agora Só nas dunas Pastor Não mexe com o meu passeio não Não, não estou mexendo não É você que está mexendo Com a santidade Se você continua Em santidade Se você continua No padrão Tudo bem Um passeiozinho Uma vez na vida dá Eu estou falando De santidade Eu estou falando De fidelis E fervor espiritual É porque Eu sou Bem catedrático Eu sou tradicional É porque Para eu orar em línguas Tem que ter o intérprete Então saia Perguntando para todo mundo Quem interpreta Para você poder orar Em língua Analfabeto Espiritual Quando Deus Toma um crente Enrajada de língua Rapaz Não tem satanás Nem doutor Individade Que mande ele parar Não rapaz Deus use mistério Do jeito que ele quiser Paulo quando fala Para ver Ó Paulo está falando Para a igreja em Corinto Paulo está falando Para um povo Que estava muito vaidoso Agora Paulo fala para os vaidosos Espirituais Aqui não é para medir Espiritualidade Nem para mostrar Espiritualidade Aqui é para se curvar Se humilhar Adorar Sacrificar Para o céu se abrir Mas deixa eu falar Uma coisa para vocês Aleluia Só que eu e você Temos um fogo Ardendo dentro de nós Que não tem balde De água fria De crente tradicional Letrado Que possa apagar Eu estou dizendo Que onde tiver Um pentecostal Batizado com fogo Do Espírito Santo Que tem gratidão No coração Não tem quem pare Olha para esse crente E diga Se te chamarem de menino Diz para esse Analfabeto espiritual Deixa o menino Adorar A Bíblia diz Que quem ora em línguas Edifica a si mesmo Muitas vezes Em momentos Que o diabo Estava tentando Me oprimir As primeiras palavras Que saíram da minha boca Eu não entendi Me pergunte por que Porque era língua estranha Algumas vezes Na madrugada Eu já pulei da cama Só que se fosse Aí dependendo De algumas igrejas Eu ia ter que acordar Minha esposa Primeiro e perguntar Para ela Se ela podia traduzir Olha para esse crente Que está do teu lado Diga O teu espírito Tu domina Diga Mas o de Deus É quem te domina Ah, é porque o espírito Está sujeito ao profeta Quem? O de Deus? O espírito de Deus Está sujeito a mim? Que vai ser essa, rapaz? Conversa é essa, rapaz O espírito santo Pega quem quer Usa quem quer Do jeito que quer A hora que quer Eu venho falar De fevo espiritual Satanás Ele fica encabulado Quando vê um crente Como você Lá no seu trabalho Abrindo a tua boca Profetizando Orando em língua Trazendo o decreto Ei, quem está entendendo Adora Eu falei na rádio hoje Um detalhe Rapaz É uma coisa que dizer Você vai rir Mas Deus falou tanto Comigo hoje de manhã Eu fui da minha Corridinha tradicional E tem uns gansos Lá onde eu corro Os irmãos sabem Qualquer dia desse eu filmo E os gansos São danados Para fazer assim Corre, corre, corre Aí um dia desse Eu estava lá E tal Aí um menininho lá Queridinho Eu estava atrás dele Eu só vi ele Andando aqui Aí o ganso estava assim Ele fez assim Eu digo Esse menino é foito Rapaz Mexendo com o ganso Eu digo O menino está botando Malmoral no ganso E quando eu vejo o ganso Eu faço assim Eu digo Está errado O satanás está nesse ganso É muito bom vir para a igreja Não é não, meu irmão? É muito gostoso, né? Ei, irmão Aí só que eu vi O menino bate para a batista Deixa eu dizer Eu vi um menininho, cara Eu gosto daquele menino Ele me ensinou uma coisa Que eu não sabia Ele aqui E o ganso aqui Ele diz assim Eu digo Eu vou testar Agora se ele estiver errado Eu dou nesse menino Aí hoje de manhã eu Aí lá estava o ganso Eu digo Deixa eu aquecer um pouco mais Ô, irmão Só sei que aleluia Quando eu cheguei O ganso Aí eu Aí o ganso Ele baixou a cabeça Literalmente Ele ficou de cabeça baixa Eu digo Deus está falando comigo Olha para esse pentagostal Que está do teu lado Diga Quem domina é você Quem tem autoridade é você Quem tem a unção é você Quem tem altar erguido Ao Deus Todo-Poderoso é você Você não pode ter medo Olha para aquele crente Que está do teu lado Esse crente Diga assim Aquela porta Que o inimigo acha que fechou Diga Você vai chegar lá Esses dias Com a chave na mão É só para quem crer, irmão Ai, lá vai chovendo a araia É lá, mas doí, rastéria Eu terminei Isaías hoje Amanhã eu começo minha Bíblia nova Sabe o que Deus falou hoje Comigo, Isaías Em vez de vergonha Não sei se eu falo o resto Eu falo ou não falo? Eu vou te dar dobrada a honra Só se for para você Só se essa palavra For para você Eu vou perguntar de novo Só se ela for Só se ela tiver o seu endereço Reaja Reaja Coragem Força Vigou Autoridade Terceiro tópico Vamos concluir que eu estou para ser arrebatado Anota aí Vamos mostrar para o mundo Que só Jesus É o Senhor O que é que o Senhor quer fazer amanhã? Eu quero ser usado por Deus amanhã Para mostrar para alguém que ainda não sabe Que só Jesus Yeshua nos originais É o Senhor Tem crente que amanhã está pensando em Muitas coisas O amanhã pertence a Deus Mas eu sou impulsionado por Deus A ter o desejo de todo dia Mostrar quem é Deus Para prepotentes Orgulhosos Arrogantes Porque tem dois tipos de gente Que Deus bate Sem dó Me pergunte quais São os Religiosos Ok Tipo os fariseus Da geração de Jesus São muito metido Mas não são nada Nem eles vão entrar E estão impedindo outros de entrarem Porque eles estão colocando Para outras pessoas Seguirem dogmas e tradições de homens Aqui nós não pregamos isso Então Deus bate nos fariseus Outros Que Deus bate E está literal Que Deus puxou um chicote Chamado Azorrag Aqueles que negociam Nós não podemos negociar Salvação não se negocia Milagre não se negocia Ai eu vou aqui te dar isso Mas profetiza para mim Você está querendo me comprar Me subornar Você está querendo me chantagear A sepultura sua já está aberta Seu demônio Agora se você souber honrar Se você adorar Se você servir A Deus Obedecer a Deus Ser fiel a Deus Viver em santidade E ter esse fervor espiritual Irmão Embora que você erre Deus vai te tratar Com muito amor Todos nós Ainda não somos perfeitos E podemos tropeçar No falar Mas Deus sabe Como eu e você Vai se tremendo Às vezes dizer Senhor me perdoa Eu fui grosso Me perdoa Congresso das mulheres aqui Tinha um bocado de gente Querendo bater foto comigo Diz Gente dá licença por favor Estou cansado Entrei Para o jantar Quando eu fui me sentar O Espírito Santo disse Está cansado? É Eu comecei Mas não Eu fiquei assim Bem Bem Como o Miguelzinho disse Eu fiquei bem assim Eu disse Deus tem misericórdia Me disse Eles querem bater foto com você Porque ele ama Elas querem bater foto com você Porque vem você Um santo homem de Deus Faça o seguinte Volte E vá bater foto com elas Se você está começando A entender aí Meu irmão Vai dando glória Para Jesus Deus tem misericórdia De nós que amamos ele E tememos a ele Deus fala conosco O canal está aberto Deus nos ama Eu venho dizer algo Para você hoje aqui Você pode mostrar Jesus Para alguém Até quando erra Me pergunte como Dizendo Quem errou Fui eu Quem vai comer a bronca Sou eu Quem vai pagar o sacrifício No altar Sou eu Quem vai fazer a reparação Sou eu Eu não vou ter vergonha De mostrar minha cara Na igreja Está entendendo Por que? Porque a minha cara Não estava lá Para o satanás mostrar Então eu não vou ter vergonha De entrar pela porta Da igreja E dizer Está aqui a cara De quem errou Mas veio para consertar o erro Está aqui a cara Está aqui a cara Está aqui a cara De um crente Que o diabo queria Que ficasse desviado Mas eu voltei Para a casa do pai Quem está começando A entender Adora Fica de pé Quando eu perdoa Eu mostro Jesus Quando eu oro Eu oro a Deus Pedindo misericórdia Por quem errou Eu mostro Jesus Quando eu abraço Eu beijo Eu amo Eu mostro Jesus Você já parou Para pensar Irmão Que o nosso Deus Venceu a morte Você já parou Para pensar Irmãos Que o nosso Deus Venceu o sistema O pecado Você já parou Para pensar Que ele deixou escrito Que nós podemos ser Mais Que vencedores Deixa eu falar Um pouco para você Elias Acreditava Que o Messias Ainda viria Porque estava escrito Quem está entendendo Diz glória Hebreus 11 Tem um texto Que eu passei muitos anos Você entender Eu vasculhando Vasculhando E pedindo Que Deus me revelasse Porque tem coisa Que você vai Na esticoplédia Você Vai atrás Dos decanos Da igreja E tal Mas tem coisa Só Deus Hebreus 11 Termina falando assim Que alguns Não viram As promessas Nós vimos E eles Só seriam Aperfeiçoados Depois de nós Senhor Irmãos Estão se cumprindo Profecias Para que todo O mundo E todas as gerações Possam ser julgadas Simeão 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 Vai pegar Jesus Pequenininho Sim ou não Bebezinho E vai dizer Você cumpriu a promessa Eu vi O Salvador Deixa eu falar Uma coisa Para vocês Elias Ele não viu Ele creu Elias sabia Quem era Yavé O Deus Todo poderoso O Espírito do Senhor Se apoderava De Elias Mas o filho O Messias Elias não tinha visto Ainda Agora a pergunta Para você Ser mais crente É essa Se Elias Que sabia Quem era o Pai E o Espírito E ainda não tinha Noção De quem Só tinha um pouquinho De noção De quem era o filho Tinha Autoridade Que tinha Agora a pergunta Que a resposta É essa É o que Jesus Fala sobre o Espírito Santo Em João 14 Deixa eu falar Uma coisa Para vocês Eu vou Para o Pai Mas O Espírito Santo Será derramado Sobre vocês Agora deixa eu dizer Uma coisa Para vocês Que é para vocês Ficarem mais crente Agora vocês Vão pedir ao Pai Em meu nome Em nome De Jesus Vocês vão pedir Ao Pai Eu falo o resto Ou fica lado Vocês poderão fazer Coisas maiores Do que eu fiz Quem quer se arrepender Hoje Quem quer vir aqui Na frente Já tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 Seis Vinte Vinte Sete Vinte Oito Vinte Nove Trinta 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 e um Trinta e dois Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Tá vindo mais A igreja Pau Trinta e seis Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Quarenta Vou parar de contar aqui agora, vem vamos recapitular olha a lição Jesus vem pra dar vida e vida com a bum o diabo quer roubar matar e destruir ele está a terra redor, rugindo como leão buscando alguém que vacile que não vigie, que não tenha santidade, fidelidade, fervor espiritual agora o que Deus está fazendo aqui agora Deus está dizendo para o mais vil pecador, para quem se desviou para quem mentiu, para quem adulterou Deus está dizendo vinde a mim, os sobrecarregados os aflitos, os pecadores meu fardo é leve meu julgo é suave, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração a palavra está em ti se crer com o coração e confessar com os teus lábios será salvo eu estou chamando você que está aqui dentro da nave do tempo, tem milhares de pessoas aqui agora tem milhares de pessoas escutando na rádio outras milhares pelo youtube eu estou dando uma palavra para você como santo homem de Deus não importa o que você fez de errado até hoje satanás até hoje podia pegar na sua mulher cara satanás até hoje podia dizer você é um desviado você não tem dignidade você é um falso crente você não tem moral para nada mas se hoje se hoje você se arrepender de todo o seu coração vier aqui ó no altar e fizer a sua oração comigo hoje aqui ó você vai dizer sabe o que senhor? eu não consigo eu já tentei algumas vezes eu não consigo Paulo dizia assim o bem que eu quero fazer eu não estou conseguindo o mal que eu não quero fazer eu acabo Paulo deixou escrito isso ou não deixou? Jesus pode fazer essa roda girar hoje pode porque fez na minha eu não conseguia parar de tomar cerveja uísse e cachaça eu não conseguia uma sexta-feira como essa eu não sei se era só eu ou se tinha outros aqui também eu não conseguia parar de usar droga eu não conseguia eu tentava mas eu não conseguia não era mamãe eu não conseguia psiquiatra remédio aldol lexotan eu mesmo injetava nessas veias aqui potenai remédio para cavalo de corrida eu mesmo injetava eu não era cavalo e nem sou eu me lembro que uma vez eu liguei para ela porque eu fazia isso dentro da academia e quando injetei o remédio de cavalo de corrida na veia eu senti que meus batimentos cardíacos aumentaram muito e eu fiquei com muito medo de morrer aí eu saí para fora da academia peguei era cartão na época botei e liguei para ela de um orelhão falei mãe mãe aqui dentro da academia eu tomei aquele remédio para cavalo mãe mãe meus batimentos cardíacos estão muito acelerados eu acho que eu vou morrer ela falou você não vai meu filho creia em Deus eu estou aqui vivo eu estou aqui pregando eu estou aqui testemunhando que Deus livra da overdose Deus livra da bala perdida e da bala endereçada eu estou aqui para testemunhar eu estou aqui para dizer para você não importa não importa se você errou ontem está errando já está com meses com anos errando não importa não importa eu vim para falar aqui para você de um Deus que é muito amoroso que é muito misericordioso e o melhor e o melhor dele porque se ele tivesse só amor e misericórdia mas não tivesse poder para resolver aí mas ele não é só amoroso ele não é só misericordioso ele é poderoso venha não consegue mais tentou de todo jeito quantos médicos nós fomos quantos remédios eu tomei eu estou curado eu fui curado eu sou liberto eu sou um santo homem de Deus minhas mãos são limpas meu coração é puro minhas vestes são malvas eu recebi a ligação hoje do pastor Napoleão Focão dizendo que um pastor de Mossoró estava vindo aqui hoje ele me ligou não sei se ele está aqui não sei se eu consegui vir o pastor presidente de uma igreja em Mossoró o pastor Napoleão disse assim meu filho Deus tem mostrado para o Brasil e para o mundo o que ele está fazendo na igreja de Senhor Jesus eu recebi hoje a ligação de um pastor que andava muito com o pastor Cizino falando também de um pastor de Minas Gerais que quer vir aqui que quer também nos levar lá para pregar lá sabe por quê? porque nós estamos mostrando Jesus só isso nós estamos mostrando Jesus na Bíblia através do amor através da verdade através da simplicidade da humildade através do carinho do afeto nós estamos mostrando Jesus para o mundo ver para o cego ver você que já andou em muitas igrejas você que acha que não existia mais o homem de Deus você que acha que nem Deus existe hoje essa pessoa que falou comigo diz que nos Estados Unidos está uma loucura que nos Estados Unidos agora é uma onda diabólica de pessoas dizendo que Deus não existe olha lá hein o lugar que foi berço do protestantismo eu vim aqui hoje para dizer para você que nós somos a noiva de Jesus mas nós não somos só a noiva nós somos o exército de Deus que vai guerrear essa guerra final talvez da última geração que habite nessa terra eu estou chamando você a se arrepender eu estou chamando você a se reconciliar e eu estou dizendo para você a partir desse momento você vai ser forte e corajoso onde você estiver estiver arrependido se reconciliando faz essa oração comigo diga Senhor Jesus eu me arrependo dos pecados que eu cometi me lava com o teu sangue diga o teu sangue poderosíssimo diga tu és o meu Senhor o meu Salvador meu Redentor o meu Provedor a razão do meu viver fala Espírito Santo me sela me enche me santifica me purifica me atrai a presença de Deus e me mantém na presença de Deus me faz prosperar escreve o meu nome no livro da vida e me concede a vida com abundância e a vida eterna fala eu e a minha casa serviremos ao Senhor Jesus diga só Jesus é o Senhor mais alto só Jesus é o Senhor terceira vez mais alto ainda só Jesus é o Senhor pode se levantar glorificando o nome de Deus